Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma nova série aqui no canal. E hoje estamos, olha aqui gente, acabamos de nos acidentar, estamos no The Forest. Nossa, olha aí. Opa, você também tá aí? Estou aqui. Sobreviveu? Beleza? Caraca, consegui, cara. Aí sim, hein. Ó, só que é o seguinte, eu ia falar o nosso, não, o nosso não. O meu filho sumiu, né, nesse acidente. Vocês viram na Ketsine? E o seu filho também, né? É o seu filho que é outro, não é o mesmo. Não é o mesmo filho, é outro. É outro. E a gente vai explorar um pouquinho do jogo, gente, fazer o modo história e tal, e vamos conhecer. Porque esse ano ainda, se tudo der certo, vai ter o Sons of the Forest, que é como se fosse o The Forest novo, né? Que vai ter uma história... É, ele é o 2, mas ele conta uma história que eu acho que, enfim, sem spoiler, né? Sem spoiler. Enfim. Galera, vocês querem... Vocês querem muito essa série? Deixa o like daí, a gente vai caprichar e vai... Vamos ver. Se vocês curtirem, a gente vai ver a frequência dos vídeos aí. Mas eu tô bem empolgado porque eu nunca zerei o jogo. Eu já joguei várias vezes, mas nunca cheguei a zerar. E agora ele tá terminado, né? Tá. Tá cheirinho. E o jogo é bom, velho. É bom. Mas é isso aí, vamos lá então, velho. Vamos começar aqui a bagaça. Então, vambora. Vamos sobreviver, hein? Bora. Caraca, tinha... Ah, na verdade era um servo. Olha ali, ó. Ah, não. Vamos dar... Quando a fome bater, velho. Vai ter que ser, hein? Vai bater. Ó, dá pra quebrar a malinha aqui. Aí sim, hein? Dá uma cacetada, ela abre. Ai! É, algumas... Ah, não. Esse aqui é uma marmita. Pega tudo, pega tudo. Pega pano, cara. Tem mapa? Não tem mapa? Eita, que susto, velho. Caraca, velho. Caraca, mano. É... Não, não. Olha isso. O bicho aqui, ó. Ele tá olhando pra gente ali. Nossa. Ah, vamos derrubar essa árvore aqui? Bora derrubar a árvore, então, hein? Bora. Pra quê? Não sei. Bora. Ai! Bora. Bora. Partiu. Força. Aqui, ó. Certinho. Olha, dois trabalhando junto até que... Vai, hein? Bom, eu acho que é bom a gente tentar ficar próximo de onde tem água. Eu não sei, na verdade. Ó, ahn... Aí, bora lá. Beleza. Bora. Bom, escolhe um lugar aí. Eu tô perdido também, então. Deixa eu ver. Tem uma vinha, né? Tem, não. Ah, não. Não, ainda não. Credo. Tá, novo animal descoberto. Olha só. Massa. Olha aí, sim. Oh, tá bem feitinho, né? Caraca. Eita, é o abismo. É o abismo, né? Eu já tô com sede. Hum, vamos chegar lá perto da água. Será que dá pra tomar essa água do mar? É, eu acho que não. Eu acho que tem que ferver ela, alguma coisa assim. Mas vamos ver. Vamos ver. Ah, mas tá chavendo, né? É, também... Não, dá pra coletar, se eu não me engano, a água e tal. Ah, esse é legal, hein? Um toque, né? Dá pra... Ó, vou pegar o... É, dá pra destruir. Dá pra pegar uma perna. Como assim? Nossa. Caraca. Ele deu bebida. Bebida? Ah, não consigo carregar. Eu consegui pegar um... Ó, peguei esse pedaço de pano, que eu acho que é interessante pra fazer... Pra fazer fogo depois. Bora, então. Cara, estamos perdidos no meio da floresta. Pois é. Ah, se eu não me engano, a gente deve ter algum relógio com uma bússola, alguma coisa assim. Bom, mas era interessante ficar perto da água, eu acho. É, isso que... O cara com a bússola aqui, ó. Ah, o dragão com o bússola, corre! Eita! Ah, o lagartão, velho. Oi, tem outro totem ali, hein? A região tá sinistra. Cara, tem uma vila ali na frente. Não! Tô vendo. Vamos lá. Nossa, cara. É, não sei. Vamos olhar ali, ó. Olha. Cara, tem uma vila aqui. Não é possível. Vamos morar numa casa dessas? Fica à vontade, eu acho que eu não vou ficar por aqui, não. Mas é uma casinha boa, hein? Olha, tem pano aqui pra pegar. Mano! Que sinistro, velho! Tem braço pendurado aqui. Ah, é pra secar, né? Pra secar. Ah, peraí, ó. Essa mochila deve ter coisa boa. Boa. Abre aí. Caraca, velho. Tem roupas. Pega roupa. Dá pra trocar de roupa. Eita, nós. Esse jogo não é sinistro. Olha isso. Caramba. Não passarem. Ah, aqui tem água. Abre a mochila. Ô, Enderson, não queria água? Tem água aqui? Será que é uma boa ideia morar aqui? Eu acho que não. Vai que eles aparecem. Isso aqui é a vila deles, né? É, parece que sim. Caraca, que bonita a água. Nossa. Ah, aham. Caraca. Ah, dá pra beber. Dá pra beber. Será? Eu vou beber pra ver. Também. Com sede. Hum, deu boa, deu boa. Tô envenenado. Ah, não. O que aconteceu? Você deu uma torcidinha, hein? Ah, deu uma torcidinha. Deixa eu dar um bisou aqui, ó. Onde eu tô? Oi, cadê você? Olha pra cima aí. Deixa eu dar uma geral aqui pra... Cara, tinha uma flecha aqui, ó. Eita. Tá, é... É uma região até que é boa, só que eu não queria ficar aqui, porque parece que alguém mora aqui já, né? É, tem dono já esse lugar, hein? É. E os caras tão caçando. Então. Bom, deixa eu ver o que que é. Ó, a gente pode fazer fogueira, pode fazer cabine, abrigo temporário. É, só que dá pra fazer crop, pra plantar, só que precisa de um terreno legal, velho. Verdade. Ah, tem um rádio. Alô, alô. Alô, alô. Oi! Foi sem querer ver. Caraca, eu dei uma cacetada em você. Caraca, fez um eco aqui também. Alô, alô, alô. Ah, pega o radinho aí. Caraca, dá pra ir com isso? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Doideiro. Eu mutei lá, eu acho, por isso que não tô ouvindo. Nossa, faz um eco bem louco aí. Eu queria achar um local que fosse, que tivesse um laguinho assim, pequenininho, só pra gente tomar água. Mas que fosse mais aberto aqui, eu acho meio fechadão, né? Que é, que é assustador mesmo, né? É, daí você não sabe de onde vem o perigo. Ó, tem outro lago aqui. Aham. Caraca. Caraca, outro lago aqui? Ali. Uma cachoeirinha. Nossa, caraca. Nossa, isso. E caiu mochila de pessoas até aqui, ó. Susto, cara. Nossa, o meu susto tá do seu lado, cara. Tem barulho da tua mochila, tá. É, fiz um barulhão, velho. Ó o dinheiro. Ah, não, é roupa. Dinheiro? Ah, fazia roupa de dinheiro. É a roupa mais cara... Caraca, mano. Eu passei lama em mim, ó. Caraca, eu tirei a lama em mim. Ah, você tirou? Eu tirei... Nossa, cara, aqui, ó. Eu acho que isso aí usa pra se camuflar dos bichos, hein. Tá nadando aqui, ó. Vamos dar uma nadadinha. Caraca. Delícia. Estou tomado banho. Vamos sair. É, eu dei uma limpadinha também. Cara, olha o lagarto aqui. Olha o lagarto. Eu vou pegar esse lagarto, velho. Vem cá. Bora lá, bora lá. Tá aqui. Olha que ele parou. Nossa senhora, velho. Ih, perdi ele de visto. Perdemos. Sai daqui, lagarto aqui. Sai daqui, lagarto. Sai daqui, lagarto. Sai daqui, lagarto. Cara, se aparecer alguém na floresta que eu saio correndo. Tô nem... E vai aparecer, hein. Não quero falar nada. Vai aparecer um dinossauro aí. Cara, eu não sei nem como que... Peraí, eu preciso aprender a pegar outros itens aqui. Caraca, velho. Parece que pegaram umas poltronas. Que isso? Dinheiro. Opa, tem uma mochila aqui. Eu queria pegar ela, hein. Peguei uma panela, velho. Ótimo. Que boa, boa, boa. Quando a gente tiver uma basezinha, a gente já tem uma panela. Boa. Panela lona aí. É, já dá pra fazer um... Um assado de lagarto aí. Oh, assado de lagarto. Isso é uma delícia. Ó, parece que... Eita. Ah, é o cogumelinho. Aham. Aí. Destrói duas mochilas. Aí, opa. Eu acho que é ali pra frente. Pode ser que... É, eu só quero... Ih, cara, mas a gente andou em círculo. É a impressão minha. Ah, não. Caraca, sério. Que é maior. Caraca, olha. A neve. Olha as montanhas ali na frente. Caraca, vamos pra lá, velho. Vamos lá, vamos lá. Aqui não parece ruim, não, mas... Ainda é muito fechado. Olha ali, parece... Olha isso. Olha o martilho aqui. Quebra. Nossa, eu quebrei no meio. Que realista. Muito bom. Eu também, velho. Por isso que a gente tem que se assentar logo pra começar a depositar item na base, velho. Daí vai ficar show. Eita. Olha isso aqui, ó. Aqui é bem aberto. Caraca, será que dá pra ir naquelas montanhas? É, quebra esse treco aí, velho. Cara, eu acho que aqui, por mais bizarro que seja, parece bom, né? Sim, mas tem uma caverna ali. Olha o lagartinho. Ai, caramba. Vem, 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 vem. Não consigo pegar ele, velho. Ele é muito rápido. Nossa. Ah, fugiu. Fugiu. Aqui é uma caverna impressão minha. Eu já vou... Ah, eu vou fazer... Ah, esse aqui precisa de casca de tartaruga. Caraca, velho. Tem umas coisas muito... Stickholder, esse aqui é bom. Aham. Ai, me queimei. Ai, socorro. Socorro. Caraca. Cara, eu preciso de tronco, cara. Eu vou me aventurar aqui na floresta. Calma aí. Nossa senhora, velho. Como é que apaga isso? Ai, apagou. Cara, se aparecer um daqueles bichos aqui, saiu, eu saí correndo. Saí gritando, correndo. Só sai, velho. Ó. Nossa, pior que tá muito escuro, gente. Peraí. Tá muito escuro, muito escuro mesmo. Caraca, que susto, velho. Era uma pedra. Quebra. Eu escutei no espaço. Cara, é você? Não é possível. Eu acho que sou eu. Cara, olha a lua lá. Tá sendo tampada. Ó, eu já vou pedir desculpa, gente. Que se aparecer algum bicho aqui, eu vou dar um grito, velho. Vocês vão ficar surdos, mas... É que é impossível. É. Será que o primeiro dia aparece? Caraca. Não sei, velho. Prefiro nem saber. Cara, eu tô vendo a iluminação no meio do mato, cara. Eu torci pra não ser nada. Caraca. Ai, caramba. Mano. Pega isso aqui. Dá pra pegar duas, né? Peraí, peraí. Eu acho que eu vi alguma coisinha ali, velho. Não é possível, cara. Não, não é ideia. Eu cagasco. Ah, e o isqueiro fica falhando ainda, velho. Que agonia. Não, cara. Bom. Nossa, eu coloquei duas só, cara. Ah, você fez lugar pra guardar graveto? Isso aqui. É. Tem que fazer, porque... Senão não rende, né? Não se trabalha. Não rende, né? Isso mesmo. Eu vou andar coletando o pé do chão aqui. Eu vou fazer a nossa base rapidão, cara. Senão já... Aham. Bora! Bora. Tá quebrando aí. Eu acho que a gente deveria fazer alguma coisa que pudesse pular à noite. Tipo, dormir, sabe? Eu acho que esse abrigo aí deve dar, né? Será que tem? Deve ter alguma coisa. Ah, na verdade. Acho que... Caraca, seria perfeito, né? A galera ia conseguir ver, pelo menos. É. Mas é o primeiro dia, assim, né? É... Tenso. É, o primeiro dia é colhido pra caramba. O resto é mais ainda, mais tenso. É. Ou dá pra pegar quatro... Três troncos, eu acho. É, três. Tem aquele esquema de ficar, né? Não, dois só. Sei lá. Pera aí. Aqui, ó. Corre, maluco. Deposita isso aqui. Caraca, velho. Que barulhão. Nossa, o tronco voou. Que isso? Ô, louco, velho. Tronco de borracha, né? Saiu voando. Tem dois, um do lado do outro, cara. Dois, duas árvores grudadas, uma do outro. Eita. Tá. Enchi de graveta aqui já. Nossa, eu tô ficando com fome, velho. Ah, tá. Vou fazer uma coisa bem interessante aqui, quer ver, ó? Que é uma... É uma... Rabbit cage. Ou seja, pra caçar coelho. Vamos ver se pega, né? Eu vi alguma coisa por aqui, hein? Sério? Nossa, uh! Que isso, gente? Me arrepiei aqui, velho. Ah, não. Era o calanguinho. Que bicho que é esse aqui? É coelho. Vai pra jaula. Bom, vai ter coelho aqui. Boa. Nossa, vai 13 gravetos? Como assim? Que caro. Nossa, cara. O que é isso que eu tô fazendo? É difícil caçar, hein? Nossa, velho. Aqui embaixo é praia. Você viu? Não vi. E tem uma cabana dos caras aqui, mano. A gente tá louco, então. Nossa. Estamos no território deles. É, bem perto, pelo menos. Oi. Ah, o calango. Ah, agora eu vou caçar você, calango. Desculpa. Tô ficando com fome. Ah, não, velho. Como é que errou isso? Nossa, velho. Nem vou falar o que tem aqui, velho. Você é louco. Ah, não. Ah, não. Umas cordas pra pendurar pessoas aqui. Tá louco, velho. Credo. Deixa quieto. Bom, eu peguei... Não peguei nada de bom, mas... Enfim. Nossa. É, o negócio é a gente se estabelecer, velho. Sim, sim. É, eu tô... Já começou, né? Um sistema aqui. Vou ver se eu consigo. Aham. Você tá com fome? Tá com sede? Tá tranquilo? Eu tô morrendo de fome, tô morrendo de sede, mas não tô tranquilo. Caraca. Pior do que eu imaginava. É o G, o B, o H... Como que é? Eu esqueço. Nossa, você já tá fazendo um paredão aqui, velho. Caraca, aí sim. Boa, galera. Vamos trabalhar, então. Aí sim. Ó, Rabbid Cage. Queijo. Eu tenho uns lanches aqui, eu vou comer. Ai! Caramba, velho! Não, não, não! Sai fora. Nossa, velho. Que isso? Ah, velho. Tô tão ferrado, velho. Sera aqui. Ó, um presente pra você aqui, ó. Olha a minha mão aqui. Nossa, isso? A cabeça do lagarto. Ah, não. Tem mais um aqui, ó. É um troféuzinho. Sera aqui. Ah, errei. Sera aqui. Vai, velho. Pega ele. Pega ele, velho. Ai! Cara, ele tá aqui. Cara, tem um bicho aqui. Tá vendo? Meu Deus do céu. Não, não, não. Cadê ele? Vai, cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Nossa senhora. Sera aqui. Já era. Já era. Ai, boa, 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 boa. Calma. Tem mais? Ele tá vivo ainda, velho. Corta. Aí. Ah, cara. Meu, que coisa bizarra, galera. Cara, ele passou por um braquinho ali. Nossa, velho. Caraca, velho. O que que é isso? Que surreal. Ô, o dinheiro serve pra... Frita ele. Ô, o pior é que ele queima mesmo, velho. Caraca. Olha lá. Nossa, olha só. Torradinho, velho. Ô, o dinheiro serve pra tacar fogo. Tacar fogo, né? Nossa. Tá, deixa eu ver se a gente pode... Mais um? Tá com pau na mão, velho. Olha lá. Olha lá, vindo sorrateiro ainda. Caraca. Caraca, gente. Deixa ele vir. Venha! Nossa, acertei uma nele. Olha. Nossa, velho. Toma. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Toma. Nossa. Parti. Fica esperto. Ele tá viva ainda, velho. Nossa, o bicho levantou, cara. Que isso? Agora, vamos caçar mais. Vou fatiar isso aqui, velho. Vai que ele levanta aqui, ó. Então, né? Ah, meu. Tem que pegar mais madeira? Vou fechar esse buraco, cara. Eles estão passando só por aqui. É, então. Eu vou ver se eu consigo assar uma carne aqui. Pera aí. Aham. Ô, Andrew, tem uma janta aqui pra mim e pra você? Boa. Adivinha qual que é a sua? Nossa, cara. Deixa eu ver. Olha lá. O lagartinho é meu. O outro é o teu. Cadê? Nossa, que delícia. Que delícia. Vou pegar. Nossa, velho. Você comeu a perna. Caraca. Deu boa? É gostoso. Eu tô queimando dinheiro, velho. Literalmente. Queimando dinheiro? Não, ó. Aqui, pega aqui. É, tem... Se tiver graveto pra depositar ali, eu fiz um de guardar madeirona. Opa. Vou depositar ali. Eu vou pegar gravetinho, então. Bola. Ai, caraca. Pior que agora pra pegar graveto está meio longe. Tá, né? Ai, 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 cara. O que é bom que tem, né? Ai, tem um corpo aqui, ó. Ai, tem um cara aqui, velho. Tem dois. Tem dois vindo. Ai, caramba. Estão gritando. Eu não consigo jogar. Aqui, ó. Não, eu vou jogar pra eles. Não, eu devolvo. Eu devolvo. Eu devolvo. Devolve, velho. Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo aqui, ó. Pra vocês. Pra vocês. Vem aqui, então. Ele tá com um pau na mão. Ele tá com um pau na mão, velho. Ai, ai. Ai, chega, velho. Sai daqui. Toma. Sai daqui. Olha o outro que tá vindo. Aê, boa. Corre. Ele acordou. Ele levou. Olha aí, zara dele. Caraca, velho. Ai. Sai daqui. Nossa, velho. Ele corre nem... Ele corre nem um ferox, velho. Um ferox humano. Morre. Ah. Aê. Já pra você que eu... Te bag. Te bag. Boa. Caraca, será que o avião vê, ó? Tá vendo que nos sinais ali tem um avião? Aham, tem um avião. Caraca. Uou, que interessante. Tô ouvindo barulho de novo. Mas enfim, ó. Os objetivos na próxima aba, lá, ó. Encontre time. Time provavelmente deve ser o filho, né? Aham. Não sei. Daí o outro objetivo. Faça um acampamento. A gente já fez. Encontre e asse comida. Pra mim já foi feito. E explore a caverna Waterfall. Eita. Não, eu demorei tanto pra encher o estoque de pedra. Agora tem você que ficar no primeiro caminho concluído aqui, ó. Olha aí, galera. Nossa, velho. Esse primeiro episódio rendeu bastante, hein? Gostei de ver. Tanto que rendeu. Aham. Tô colocando esse pedrinho aqui. Aí sim. Tô pegando pedra. Deixa eu me colocar no cantinho. Aham. Só organizando. Reposicionando as pedras. É, reposicionando. Muito show de bola, cara. Curti demais. Beleza então, Andrew. Vamos encerrar esse primeiro episódio, então? Bora. Vamos encerrar, hein? Ficou bem longo. Mas espero que a galera tenha curtido aí, né? Espero que curta aí. Compartilha com seus amigos. Caraca. É isso aí, velho. Convida a galera pra vir se assustar aqui com a gente no The Forest. E zerar o jogo, hein? Zerar o jogo. Preparar pro 2 já também, ó. Tô de bola. Aí sim. Então, beleza. Valeu, Andrew. Até a próxima. Até a próxima. Falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.